Na hora do mate E o peixe bravo se debate com o meu braço É o ritual dos homens simples do torrão Linha de fundo, luz da lua e madrugada Folga da vida, o peito aberto, a solidão Sou eu, o rio, o anzol, o peixe e mais nada Neste momento sou forte, sou imortal Pescando sonhos que transforma em poesia E por instante estou com o mundo ideal Pois meu anseio não é mais Que pescaria Neste momento sou forte, sou imortal Pescando sonhos que transforma em poesia E por instante estou com o mundo ideal Pois meu anseio não é mais Que pescaria Corto-me no ano com as asas do meu poncho No tempo feito a cuguá vem me aquecer Em qualquer mato faço pátria, faço rancho E junto ao rio bombeio outro ao vorecer De manhã cedo chegam chás que de saudade E a realidade chega às margens de juí E eu, o barranqueiro, sigo o rumo da cidade Acalentando meus sonhos de lambares Neste momento sou forte, sou imortal Pescando sonhos que transforma em poesia E por instante estou com o mundo ideal Pois meu anseio não é mais Que pescaria Neste momento sou forte, sou imortal Pescando sonhos que transforma em poesia E por instante estou com o mundo ideal Pois meu anseio não é mais Que pescaria Neste momento sou forte, sou imortal Pescando sonhos que transforma em poesia E por instante estou com o mundo ideal Pois meu anseio não é mais Que pescaria Que pescaria Pescando sonhos que transforma em poesia Pescando sonhos que transforma em poesia Pescando sonhos que transforma em poesia